Um jovem foi assassinado ontem à noite em uma praça no Jardim Ideal, na zona leste de Londrina. A vítima foi atingida por pelo menos 10 tiros. De acordo com testemunhas, os suspeitos do assassinato chegaram em um veículo Astra e efetuaram os disparos. O jovem, que estava sem identificação, foi encontrado em uma praça com ferimentos no tórax, abdômen e braço. De acordo com informações do Corpo de Bombeiros, ele já estava em óbito quando o SEAT chegou. O corpo foi encaminhado para o Instituto Médico Legal. A polícia procura os autores do crime.